Página de Jornal A Manchete do Brasil Postão de Jornal Tirando onda Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou Do meu amor Agora aguenta Você só me usou Meu amor acabou Não dá mais pra tentar Tudo que eu quis foi te fazer feliz Esse amor não existe mais Acabou, é o meu amor São cinco da manhã Tomando meu xandor As gatas na vestida Quero mais Me diverti Mas me diverti Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou Do meu amor Agora aguenta Você só me usou Meu amor acabou Não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz foi te fazer feliz Esse amor não existe mais Acabou, é o meu amor São cinco da manhã Tomando meu xandor As gatas na piscina Quero mais Me divertir Mais Me divertir Você só prende a galera Do Maranhão Quem é? Mas não diz ou não O amor está no ar E eu preciso tanto que você Volta pros meus braços Vem me aquecer A distância entre nós dois Três das nuvens aparecem E o céu está escuro E o céu está escuro E eu preciso Você me usou Meu amor acabou Não dá mais pra aguentar Não dá mais pra aguentar São cinco da manhã Tomando meu xandor As gatas na piscina Quero mais Me divertir São cinco da manhã Tomando meu xandor As gatas na piscina Quero mais Me divertir Mais Me divertir Música Página de Jornal Lá vem o doidão Todo invocado Carvonhaco fez Cabelo pintado Quando ele chega E começa a cantar A mulherada pira E começa a gritar Mas lá vem o doidão Posto invocado Com carvonhaco feito Cabelo pintado Quando ele chega E começa a cantar A mulherada pira E começa a gritar Quebra doidão Quebra doidão Que a mulherada pira Pira, pira, pira no salão Mas balança doidão Vem balança doidão Que a mulherada pira E desce, desce até o chão Quebra doidão Quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira E no salão Mas balança doidão Vem balança doidão Que a mulherada pira E desce, desce até o chão E esse aqui o negócio de balão de vez, meu irmão Se joga, se joga, se joga, se joga aí, doidão Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Sai, sai, sai Já vem o doidão, todo invocado Carvonhaco feio, cabelo pintado Quando ele chega e começa a cantar A mulherada pira e começa a gritar Mas lá vem o doidão, todo invocado Carvonhaco feio, cabelo pintado Quando ele chega e começa a cantar A mulherada pira e começa a gritar Quebra doidão, quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira no salão Mas balança doidão, vem balança doidão Que a mulherada pira e festeja até o chão Quebra doidão, quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira no salão Mas balança doidão, vem balança doidão Que a mulherada pira e festeja até o chão Quebra doidão, quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira no salão Mas balança doidão, vem balança doidão Que a mulherada pira e festeja até o chão Quebra doidão, quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira no salão Mas balança doidão, vem balança doidão Que a mulherada pira e festeja até o chão Seja aí, moleque, ei, ei Mágina de Jornal Isso a paz não diz ou não Ontem ela me ligou E chorou de sonsa Imporando meu perdão E pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu E o seu grande amor sou eu Ainda sou o dom do seu coração Eu me lembro Não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um grande amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Especial pra essa galera apaixonada da Bahia Eu me lembro Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou É pra encher o busco de cachaça Aguenta Página de Jornal Carol É não, é? Carol Então chama doidão Alô, brilhão Pensa, galerinha animada Que festa linda, hein? Se joga, meu rei! Agora deixa aí, ó E ela não usava piso Não usava tatuais Não gostava de forró Por causa da sacanagem E ela não usava piso Não usava tatuais Não gostava de forró Por causa da sacanagem E ela não usava piso Nem tatuais Não gostava de forró Por causa da sacanagem E ela não usava piso Não usava tatuais Não gostava de forró Por causa da sacanagem Deixe besteira, menina Deixe bobai Vem curtir o meu forró Que o bom é fuleiragem Deixe besteira, mulher Deixe bobai Vem curtir o meu forró Que o bom é fuleiragem Aí eu convidei ela Pra curtir meu som Ela veio e curtiu E o som foi bom Aí eu convidei ela Pra dançar o pancadão Ela veio dançar E tá descendo até o chão Aí eu convidei ela Pra curtir meu som Ela veio e curtiu E achou foi bom Aí eu convidei ela Pra dançar o pancadão Ela veio e dançou E tá descendo até o chão Carol Caio na zoeira e perdeu o chão Levanta, pô Carol Deixa de besteira e tá curtindo o pancadão Carol Caio na zoeira e tá descendo até o chão E ela não usava pistas, não usava tatuais Não gostava de forró Não gostava de forró E ela não usava pistas, não usava tatuais Não gostava de forró Por causar da sacanagem Deixe besteira, mina, deixe bobagem Vem curtir o meu porroque, o bom é fuleiragem Deixe besteira, mulher, deixe bobagem Vem curtir o meu porroque, o bom é fuleiragem Aí eu convidei ela pra curtir meu som Ela veio e curtiu e achou que foi bom Aí eu convidei ela pra dançar o pancadão Ela veio e dançou e tá descendo até o chão Aí eu convidei ela pra curtir meu som Ela veio e curtiu e achou que foi bom Aí eu convidei ela pra dançar o pancadão Ela veio e dançou e tá descendo até o chão Carol, deixa de besteira, tá curtindo meu porroque Carol, caiu na zoeira e perdeu o chão, levanta a porta Carol, deixa de besteira, tá curtindo o pancadão Carol, caiu na zoeira, tá ganjentinho, hein? Carol, deixa de besteira, tá curtindo meu porroque Carol, caiu na zoeira e perdeu o chão Carol, deixa de besteira, tá curtindo o pancadão Carol, caiu na zoeira e tá descendo até o chão Acelera doidão! Ei! Ai! Uou! Maravilha! Se joga doidão! Página de Jornal Música apaixonada pra vocês aí, ó! Se é página de Jornal no Mato Grosso! Olha a minha galera de sorriso! Pra apaixonar seu coração Ô lugar pra ter mulher bonita, rapaz! Eu tenho tentado Ficar sem você Não posso te ver Eu tenho evitado Olhar tuas fotos Pra esquecer do teu rosto Mas tudo que fez Só lembra Nós dois O que restou do nosso amor Tudo que eu mais quero É ter você comigo Ser só de solitão Oh, baby, volta Oh, baby, volta Baby, volta Eu preciso ter você do meu lado Oh, baby, volta Baby, volta E ainda sou um homem apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Se a paz não diz ou não Ao vivo e sorriso Oh, lugarzinho bom Eu tenho tentado Ficar sem você Não mais se vê Eu tenho evitado Olhar tuas fotos Pra esquecer do teu rosto Mas tudo que vejo Só lembra Nós dois Que restou do nosso amor Tudo que eu mais quero É ter você comigo Ser só de solitão Oh, baby, volta Baby, volta Eu preciso ter você do meu lado Oh, baby, volta Baby, volta Que ainda sou um homem apaixonado Pelo seu amor 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 A manchete do prazer Toca, toca, toca Lembra aquele dia que a gente se conheceu E só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei observando como você me olhou De repente o meu coração disparou Pareceu combinado pra gente se encontrar Mas tudo foi por acaso, como acreditar O impacto perfeito pra uma história de amor Não rolou nenhum beijo, mas você me deixou Apaixonado, apaixonado Parece magia, por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Música Mas tudo foi por acaso, como acreditar O impacto perfeito pra uma história de amor Não rolou nenhum beijo, mas você me deixou Apaixonado, apaixonado Parece magia, por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Apaixonado, apaixonado Parece magia, por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Música Música Página de Jornal A Manchete do Brasil Olha mais um aí pra fazer essa galera dançar A procura da mina é certa, meu irmão Música Eu descobri que namorar é bom Mas ser solteiro é muito mais Tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar Posso dormir em qualquer lugar Eu descobri que namorar é bom Mas ser solteiro é muito mais Tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar Posso dormir em qualquer lugar A minha mãe falou, filho, quando for casar Procura a mulher certa Pra se acertar Minha mãe falou, filho, quando for casar Procura a mulher certa Pra se aquietar Procura a mulher certa Mãe, é na balada Mas não me encontro, vou ficando quase errada Eu procuro a mulher certa Mãe, é na balada Mas não me encontro, vou ficando quase errada Eu procuro a mulher certa É na balada Mas não me encontro, vou ficando quase errada Procura, muda certa, mamãe, é na balada Enquanto eu não encontro, vou ficando com as erradas É pra ser capaz de dançar, meu irmão, bora E nome de Zezinho Produções É moral do meu Piauí Tombe, forró, tombe, forró Eu descobri que namorar é bom Mas ser solteiro é muito mais Tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar Posso dormir em qualquer lugar Eu descobri que namorar é bom Mas ser solteiro é muito mais Tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar Posso dormir em qualquer lugar A minha mãe falou, filho, quando for casar Procura, muda certa, pra se acertar Minha mãe falou, filho, quando for casar Procura, muda certa, pra se aquietar Procura, muda certa, mamãe, é na balada Mas não encontro, vou ficando com as erradas Eu procuro a mulher certa, mamãe, é na balada Mas não encontro e vou ficando com as erradas Eu procuro a mulher certa, é na balada Mas não encontro e vou ficando com as erradas Procuro a mulher certa, mamãe, é na balada Enquanto eu não encontro e vou ficando com as erradas E é todo oi Se é paz na vida Já tô indo porrô Tá eu e o Oswaldão procurando a mina certa Agora nós achamos Página de Jornal E essa é uma outra especial pra minha galera Que gosta de tomar aquele uísque Vai! Vixe, vai galera, amassa aí Se joga, se joga Eu disse vida de playboy, não demore não Tem que ter dinheiro pra pegar só mulherão Mas sempre de rolé, de carro importado Cheio de gatinha, curtindo swingado Chega no forró, desbloque o litrão Abre o porta-malo e toca topo pancadão Mas chega de halux, usando chapelão Dizendo aí DJ, hoje eu tô que tô doidão Alô DJ É só apertar o play Solta o pancadão que a galera quer curtir Alô DJ É só apertar o play E solta o pancadão que o doidão cai Eu disse alô DJ É só apertar o play Solta o pancadão que a galera quer curtir Alô DJ Na palma da mão pra ficar mais bonitão Eu disse vida de playboy, não demore não Tem que ter dinheiro pra pegar só mulherão Mas sempre de rolé, de carro importado Cheio de gatinha, curtindo swingado Chega no forró, desbloque o litrão Abre o porta-malo e toca topo pancadão Mas chega de halux, usando chapelão Dizendo aí DJ, hoje eu tô que tô doidão Alô DJ É só apertar o play Solta o pancadão que a galera quer curtir Alô DJ É só apertar o play E solta o pancadão que hoje eu tô chegando aí Alô DJ É só apertar o play Solta o pancadão que a galera quer curtir Alô DJ É só apertar o play E solta o pancadão que eu tô chegando aí Vai, vai Pisco, cabe voado, viu? Alberto, vem de Guariba só pra tomar o risco hoje aqui Bora, velho, velho Pulera, pulera, ó Se joga, doidão Libera aí Imagina de jornal E essa é pra os gatinhos apaixonados aí A manchete do Brasil Vamos cantar aí, ó Hoje eu acordei sonhando com você na minha rede Hoje eu me peguei Ai, eu chorei Ai, eu chorei De saudade de você Ai, eu chorei Eu chorei De vontade de te ver Ai, eu chorei De saudade de você Ai, eu chorei Ai, eu chorei Eu chorei De vontade de te ver Ai, eu chorei Ai, eu chorei Olhando as mensagens que ficou no telefone Hoje eu me peguei Falando sozinho E chamando o seu nome E me fez E me fez lembrar Nossas noites de amor Nossos passeios no shopping Nossas partes no cinema Como aquilo era Como aquilo era Eu chorei Ai, eu chorei Ai, eu chorei De saudade de você Ai, eu chorei Eu chorei De vontade de te ver Ai, eu chorei De saudade de você Ai, eu chorei Eu chorei Eu chorei De vontade de te ver Sucesso apaixonado pra essa galera aí E as meninas do meu Piauí Itaí, Itaí Se joga, se joga Joga aí Página de Jornal A Manchete do Brasil Olha o Vicente Eu mato na guitarra Aí, me diz Poxa aí, garoto Olha, sabe aquele forró Que faz a galera dançar Que o cabra pega a mina E faz a camisa suar Sabe aquele sonzão Que estremece o paredão Que toca em todo o cato Na balada e no salão Sabe aquele forró Que faz a galera dançar Que o cabra pega a mina E faz a camisa suar Sabe aquele sonzão Que estremece o paredão Que toca em todo o canto Na balada e no salão E aqui nós toca E aqui nós toca Pisa da Piseiro Chega pra cá Meu parceiro Aqui nós toca Aqui nós toca Pisa da Piseiro Toca, toca o ano inteiro Aqui nós toca Aqui nós toca Pisa da Piseiro Pisa da Piseiro Chega pra cá Meu parceiro Aqui nós toca Aqui nós toca Pisa da Piseiro Toca, toca o ano inteiro Vamos dançar Vamos gostar Essa é a Piseiro De Jarno Doitão Tá bom demais Sabe aquele forró Que faz a galera dançar Que o cabra pega a mina E faz a camisa suar Sabe aquele sonzão Que estremece o paredão Que toca em todo o canto Na balada e no salão Sabe aquele forró Que faz a galera dançar Que o cabra pega a mina E faz a camisa suar Sabe aquele sonzão Que estremece o paredão Que toca em todo o canto Na balada e no salão E aqui nós toca E aqui nós toca Pisa da Piseiro Chega pra cá Meu parceiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da Fizeiro, toca, toca o ano inteiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da Fizeiro, chega pra cá, meu parceiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da Fizeiro, toca, toca o ano inteiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da Fizeiro, chega pra cá, meu parceiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da Fizeiro, toca, toca o ano inteiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa o tapizinho, chega pra cá, meu parceiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa o tapizinho, toca, toca o ano inteiro Mulherada, balaja, balaja, balaja Olha os meninos aí, pra cima ainda, hein? Bora tocar sucesso, Thiago Jonathan Chardel nos teclados Página de jornal Oh, música boa Loja dos DJs O nome do homem é Gilzinho, meu irmão Cê faz um desarmão e esse é o nosso som Bora dançar Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a latação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Donçar piseiro bom, tem lugar e não tem hora Donçar piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No balneário ou na balada boa Donçar com as pirigete ou grudadinho na patroa Donçar piseiro no posto de gasolina Ou numa facinha, num banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, nós já piseiros de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing é educação Só quem iria pra festa se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing é educação Só quem iria pra festa se parar é confusão Se toca nós aí, hein? Eita, nós! Moçada animada! Obrigado pelo carinho, viu? JBS, é o meu patrão Barbosa Nós hoje tem forrão, hoje tem piseiro Hoje é notação, só entra quem chega primeiro Quem chega tarde, dança do lado de fora Nossa piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Nossa piseiro no boteco da esquina No estacionamento, com a casa das primas No balneário, com uma balada boa Nossa cospinha e guete, o grudadinho na patroa Nossa piseiro no posto de gasolina Ou numa facinha, com banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, nossa piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing, educação Só quem anima a festa, se parar, é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing, educação Só quem anima a festa, se parar, é confusão Piseiro bom, é Piseiro bom, a galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing, educação Só quem anima a festa, se parar, é confusão Piseiro bom, piseiro bom, joga um lança pra ter o cantinho do meu sonho Piseiro bom, swing educação, só quem anima a festa se para é confusão Se tomando e forró, tomando e forró Para de sucesso, vai! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E foi você que me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Te dei uma chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai me implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo que passou, nossa paz não foi um lance, nossa história acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Foi você que me deu asas pra voar Me desprezou, me desprezou, me desprezou e arrependida quer voltar Te dei uma chance, mas você não deu asas pra voar Mas se nossa história acabou Acabou, acabou Nossa história acabou Nossa história acabou Nossa história acabou Acabou E aí E aí E aí E aí Galera animada é assim E aí E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti